E aí galera, é o seguinte, essa aqui é uma partidinha ranqueada que eu fiz com o meu amigo Montalvão O link do canal do Monta tá aí no topo da descrição, acessa lá porque tem vídeo aqui, tem vídeo lá também Da gente jogando X1 Rocket League, muito foda e já teve um X1 com o Monta aqui no canal também E aí como vocês sabem, vídeo com a galera assim não tem intro nem final, mas você já tá ligado Não esquece de deixar aquele joinha e aquele favorito caso você queira mais partidas com o Youtubers e com o Montalvão Aqui no canal, foi realmente muito divertido, muito obrigado Montalvão E pessoal, recebam o meu Monta aqui no canal porque eu fui muito bem recebido pela League of Shadows lá no canal dele Então eu conto com a Patifaria também, sendo muito calorosa e carinhosa, beleza? Então fiquem com o vídeo, foi muito louco, foi realmente muito louco, valeu! E aí galera, tamo aqui de novo né velho, que o bagulho é louco Bagulho é louco mano Ô Patifão, agora os melhores atacantes, entendeu? Do Youtube brasileiro Exatamente A gente tá falando por nós mesmo, tá ligado? Tá falando por nós, é verdade Ai caceta, como é que a gente tá aqui a divisão? Vai ser os dois indo pra cima que nem louco, né Monta? Não, eu acho que eu vou querer ficar um pouquinho na defesa, cara Ah, eu não posso errar essas bolas, Patif, foi mal Tá de boa Isso aí foi que é nóis Boa, boa, atrapalhei ali Boa, boa, bela tirada Tô atrás, pode subir, pode subir que eu tô atrás aqui Ó, vou, 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 boa, 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 boa Golaço garoto Nossa senhora, não vai dar graça não, Montalvão Não vai, velho Não vai, cara Não vai, tá, 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 ih, não vai dar graça Tô sentindo que a gente vai precisar Pode colocar três no time dos caras e dois no nosso, assim? Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma meta Vamos tentar fazer doze gols Doze? Doze Cê é louco, vamos Bora, bora, partiu, vai, vai na bola, vai na bola Tô na bola, tô na bola Oi, vai, ganhei Boa Essa é nossa Vou cruzar, hein, Montalvão Ó, tô indo então Cruzei Eu tô sem turbo Ai Boa, boa, Patife Boa, boa, boa Ó, vou tentar cruzar pra trás aí Foi quase, foi quase Calma, a gente tá bem Vamos botar pressão porque agora ficou apertado Doze gols ficou apertado, mano Pô, nada, rapaz, lá É, não, doze gols é verdade Agora eu não entendi o que você falou Doze gols vai ser difícil Tenta cruzar lá, Patife Tá, peraí, eu tô voltando aqui pra me preparar Ah, não, peraí, cuidado Filha da mãe Relaxa Tô aqui, tô aqui Voltei também Eu acho que eu também sou um bom zagueiro Boa, monta Disparei Ó Disparou, disparou Não, dispara, dispara lá na frente Ai, caralho Perdi o controle, perdi o controle Ah, não, agora não Vai, vai, cruza, cruza Ah, é sua, é sua Ai, caraca O cara expirou direitinho, mano Eu tô sem turbo Eu já tô Ih, rapaz Danada Chegou Cheguei Boa, monta Vai, vai, vai pra frente Pra ti, vai pra frente Ai, mal Cara, eu tô muito sem turbo, cara Vai que é nóis Ah, filha da mãe, velho Olha lá, é nossa, é nossa ainda Bela Se você conseguir cruzar é gol, hein Consegui Boa, boa Vai, pra você é seu Nossa, golaço, garoto Ai, vai, foi gol, não Faz patife Ai, cara, não, mãe, tirou Nossa, bem no cantinho, galera Que Nossa Ai, não deu Ai, tira, tira, monta Tira Boa Nossa, cheguei tirando tudo ali Chegou igual a Roberto Carlos, velho Quebrou a perna dos caras ali Boa, patifeira Boa, patifeira O cara defendeu, mano Você tá me tirando Ai, nossa Ô, esse aqui, tá goleirão esse cara aí, mano Vai ser difícil fazer um 12x0 mesmo 12x0 não, né 12, pelo menos Pelo menos 12 gols, né A gente pode levar também Ó, ó, cruza Nossa, errei Foi mal Nossa, então não, então os dois ali Estão se batendo pela bola E tá só você, então tá tranquilo Agora vai Agora é gol, agora é gol Agora não erro não, mano Boa, garoto Montalvão Uhul Que coisa linda, velho É o Ronaldão, cara Ronaldão, velho Ronaldão, dois gols já Não tô fazendo nada O Ronaldão tá me carregando Vou só deitar aqui e esperar Mentira, mentira Ó você voando Feito com uma borboleta linda ali, ó Voando com uma borboleta chifruda Por esse campo bonito Vai, é sua Ah, filha da mãe Vou pegar turbão Vixe, mano Ó, os caras vão se enrolar Vai lá, vai lá Os caras vão se enrolar Vai, eu vou tentar cruzar Hum, eu acredito Ah, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Tolaço Ai, pô, patife Nossa Patife, vou cruzar Vai, nossa, eu cruzei não Vai que é sua, vai que é sua Tá aí pra você ainda Tô tentando Eu tô sem turma Ah, eles pegaram, eles pegaram Boa, patife Meu Deus Eu vou tentar cruzar a monta Então vai lá, vai lá Boa, boa Foi lindo isso Hum, me tirou a bola de mim Não, de boa, de boa, de boa Já tô aqui na defesa já Ó, eu tô aqui um pouquinho Pra trás Se você bater nela Joguei pra frente Foi Vai lá É agora, garoto Ó o cara, mano O cara fez gol contra ele Faz patife Roubei o gol do cara Você é louco Que isso, mano O gol foi do cara, ó Ó o que ele fez, ó Se liga Deixa eu ver Ih, foi mesmo Ele queria voar Ele falou, ah, vou brincar de voar E ele jogou no gol dele Tipo, dele Na verdade eu falei isso aí Ele também queria ser uma borboleta Ele te engajou, tá ligado? O sonho do cara era voar por esses campos abertos Você se ligou que um saiu? Ah, é? Aham Ah, aí ficou fácil, hein, monta Cara, é a minha quarta trave Pronto, quinta agora Nossa Vou cruzar pra aqui Ah, os caras regaram mesmo assim, monta Alvão? Ficaram apavorados? Pô, aí é foda, né, mano? Ó o Ronaldão aí de novo Ih, rapaz Eu tô querendo mais Tô querendo uma disputa melhor, monta Alvão Ficou muito fácil isso aqui, velho Eu também acho, cara O que você quer fazer? O que você propõe? Eu não sei Eu e você disputar Um de nós vai pro time dos caras Um de nós vai pro time dos caras, exatamente É, não O duelo agora ficou e você, né, mano? Quem fizer mais gol aqui Vou tentar igualar aí no número do monta Alvão Porque agora o cara não dá nem graça Não, mas vamos fazer o 12 Vamos fazer o 12, né? Então vamos fazer o 12, vai O objetivo é o 12, vai Agora ficou, então Ainda tá difícil o 12 Pronto, aí, ó Lá dentro Caraca, monta Alvão Você não perde fazer gol, velho Ué, mas ninguém fica lá no gol Aí é nóis, velho O Ronaldão não perde, não, cara Os caras devem estar desesperados Eles devem estar te xingando de tudo que é nome, gringo Lá, em russo Certeza Tipo, aquele japonês, tá ligado? Aquele Facebook que quebra o teclado O maluco depois que eles perderam É só porque eles vão se matar, tá ligado? Eu não posso Ah, golaço Errei? Acertei Acertou, golaço Tio, tá muito fácil isso aqui, monta Cara, falta só mais 6 Só 6 Ó, verdade, dá, hein? Dá, dá Porra Nossa, dá fácil, velho Só tocar em sinergia Pode ir na bola aí Ih, eu vou Porque eu tô mais perto da bola do que o cara, se pá Não demorou Ai, ele chegou bem Nossa, ele chegou bem, mano Nossa Mano Nossa, quase foi Vocês sentiram o silêncio, né, galera? Eu fiquei até sem fôlego aqui Eu só fiquei olhando a bola aqui Ó, golaço Golaço, tá lá dentro Malandro 7x0, monta Vamos lá, velho Tô te falando Ó, porque tem um recorde no YouTube aí Que eu não vou falar quem é Já fizeram 11 gols Por isso que eu tô falando 12 Caraca Caraca E eu e o Patife, a gente quer colocar a nossa marca no YouTube juntos, entendeu? Nossa, demorou Vamos junto aqui pra fazer o 12x0, rapaz Ó, vou na bola também agora Eita Ganhamos, ganhamos Ih, vai sobrar aqui no meio Você tem que ter virado alguém Eu tô muito sem ângulo Tô muito sem ângulo também ali Boa, monta Você consegue Dá uma resinha na bola, hein? Tá Eu ia tentar, mas a gente é passado já Ó, vai pra área Vai pra área Deixa eu cruzo Fui Ih Eu vou levar de volta lá, velho Ó o cara, o cara, o cara vai bater Nossa, que dibre, rapaz Pugou Olha o Patife, que safado, cara É, se você ajeitou ali, eu só finalizei, rapaz Mas você ainda fez, ó Montalvão Oi Seis gols, velho Você é louco Oito, mano Não, seis você só Ah, tá Oito nós Não, mas os passos lindos que você me deu, você é louco, cara Tá bonito, jovem Tá bonito mesmo Bora lá Cara, sinergia aqui, o time do ano, mano Nossa senhora Patife, se conseguir cruzar é gol, mano Tô com um pouco de dó do brother, velho Ah, cara, desculpa aí, mas eu não tô, não Foi, monta Golaço Eu não tô, não, velho Mano, a gente tem 30 segundos pra fazer 3 gols, Montalvão Bom, cara, então é toque, toque, chute, gol Toque, toque, chute, gol Nossa, olha o Patife sambando em cima da bola É o que dançou, é só da bola Você é louco, mano Agora vai Nossa, é você, tem que ruxar com tudo, mano Bora lá Eu vou cumprir ele, vou cumprir ele, vou cumprir ele Golaço, Montalvão Você é louco, mano 10x0, vamos lá Mano, esse vídeo merece 10 mil likes, velho Merece, nossa, merece muito Olha Mil likes pra cada gol, você é louco Meu Deus Vai, Patife Agora, eu vou ter que ruxar agora, ver se eu consigo jogar antes dele Encobre ele, encobre ele, Patife Acobri, já era Patife Ah, não Ai Ah, não, cara Vai, Patife, chuta lá, chuta, chuta lá Isso, Patife, boa Vai voltar pra nós aqui, vai ter rebote Vai, vai Boa, monta, 11 Mano, em 15 segundos eu vou fazer um gol, Montalvão Vamos lá Você é louco, mano Olha isso Isso que é time, mano Nossa, que jogada, hein, jovem Meu Deus Tá louco Olha, eu tô lá Vamos com tudo, mano Vamos com tudo, a gente tem nem que pensar agora Vai, monta, vai, monta Ah, o cara pegou Não Vou bater nele, vou bater nele Bate nele Eu fiz o gol Ó, ó Eu tenho uma coisa pra falar, velho Nós conseguimos os 12 gols Isso é verdade É mancada contar o gol pra ele O cara quase defendeu a bola ali Exatamente Galera, ó O 12º gol foi do Patife Mas ainda dá Mete lá dentro, cara Quer dizer, nossa, pegou mal isso aqui Eita, ficou estranho Ai Nossa, não foi Ai, seu viado Por que você tirou a bola de mim, cara? Eu ia conseguir fazer esse gol Chuta o Patife Boa Não deixa ela cair, não Deixa ela cair, não Deixa ela cair, não Ah, não deu Nossa, foi bom Foi muito bom Eu tô muito feliz Não, cara 12 gols, cara 12 gols A gente conseguiu Vamos mais uma agora? Bora Nossa, meu recorde de pontos, mano Você é louco 9 gols, mano Você é louco Vamos pra próxima Bora lá, galera Partiu Boa, galera, segunda partida Vamos lá, Patifofa Yo Mano, agora Eu acho Vai, vai fundo Vai você Eu vou ficar atrás Ficar atrás de comigo que já no gol já Vai pra cima, mano Ok Boa Nossa, deu uma ruchada ali os dois Ai, cacete Nossa, Patifão, mano Cabecei pra cima, velho Olha o brother ali voando também Que que é isso, mano? Sai não Aí não Golazo, monta Nossa, tirou Vai, Patifão Eu errei o chute, cara Foi mal De boa, de boa Tá tranquilo ainda Toma Nossa Os caras vieram com tudo, velho Patifão, é sua É sua Pelo menos eu tô sem turbo Tem nada não Tem empurradinha só aí pra nós Hum Entra, entra Nossa Errar, errar, errar Tô voltando, tô voltando Ai, caçamba Eu errei muito Relaxa, vai pra frente, Patif Tá Vai pra frente, Patif Ai, errei também Putz Não, mas você dobrou a bola e a nossa ainda Ah, mas os caras pegaram Relaxa, vou pegar essa Tá Vamos posicionar aqui Ai Nossa Nossa Galera Meu rim foi lá na nuca agora Vai, Patifão Nossa, Patifão Boa Agora é nóis Agora é nóis Ou não Filha da mãe, velho O cara meio voando Boa, mano Tirei a bola Boa, monta Agora Vou ensinar um negócio pra ele Colasso Nossa Ah, meu Deus Cara, essa ia valer o jogo já Ah, cruza aí, Patif Chuta lá Chuta lá dentro Ah, boa Foi seu Nossa Chegou um olímpico ali, mano Que coisa linda Eu quero ver o replay disso aí Olha Nossa senhora Olha aí O Montano tava indo pro gol, velho O cara tentou tirar Olha, que golaço É, cara Tava lá dentro mesmo Cê é louco Os caras sem chance aqui, velho Sem chance Vamos lá, hein De novo Eu vou Bora lá Olha, o cara saiu Nossa, do Patif Me levou O Patif quase fez gol comigo Tocou lá na frente Chegou, hein Joguei Dei aquela avançada monstra na bola Olha, ó Tem um Boa, Patifera O golaço Ah, o cara defendeu Eu vou tentar levar a bola de volta, hein De boa, de boa Já tô aqui na defesa de novo Preparado aqui Já pra mais um ataque Não fiz nada, hein Boa, Patifera Nois Boa Ah, galera A gente joga muito, velho Isso é louco Posicionei Ih, os caras tão com ângulo boa aqui É nossa Errou Agora é o nosso contra-ataque Você chuta lá pra frente? Vou, vou Chutei Boa Ih, mas os caras já tão os dois lá, ó Eita Eita Minha nossa Calma Tá legal Gosto de partida equilibrada Outra foi muito fácil Isso aqui tem que compensar aquela partida Olha, fila da mãe Nossa, pegou de jeito ali, né Pegou o nosso contra-pé também, né Isso aqui é osso Bom, tá ruxa Nós dois agora, hein Tão ruxando, então Vou até voar um pouquinho Ih, então eu te bati de novo, mano Relaxa, tá de boa Você me levou mais pra frente Você me levou pra frente Tipo assim, faz o gol, mano Vai pro ataque Isso Agora é nóis É golaço do Patif Ah, eu errei Golaço do Patif Eu errei, cara Eu não acredito nisso Você não vai levar essa bola, Silvio Leva o tiro do Patif Nós Não Na trave Quase, velho Ai, errei de novo também Tô bem, vai pra frente, Patif Ai, não Ih, eu fui pôndo errado Boa, bom O silêncio da concentração Meu Deus, Patif Fica no gol, cara Nossa Senhora Mano, esse save Foi uma cagada tão grande Cagada não, moço O cara joga muito Ai, bati mal de novo Ô, Patif Galera, a gente tá calado aqui, mano É, não dá Quando eu jogar é muito tênis Assim não dá Agora eu vou fazer gol por causa disso Só pela vingança Se eu explodir meu brother Vai levar gol, cara Vingue minha alma Monta Ah, não Ai, filha da man Ela me explodiu de novo Aí não, velho Aí vocês estão Estão folgados Ai, caramba Joga muito, mano O de coroa ali, né É Ele bate em tudo Até, né, gente Aí Patif Boa, Patif Putz, os caras estão com turbo no talo ali, mano Vou ficar também Se cruzar é gol Ai, patif Ah, eu tirei de você mal, mano Você pitou todo mundo, na verdade Tanto Ai Ai, me explodiu, cara Sujo Putz, dois a um, monta Virado, hein Passando aperto, monta Agora vai Calma Ó, o cara me explodiu, velho A bola era minha, olha lá Quer ver? Ai, olha ali, ó Olha isso Eu ia tirar a bola, ó Olha lá Ah, filho da mãe, velho Não Aí desiste a esperança Existe Tranquilo, galera Vamos lá Vou deixar o Patif Vou ficar um pouquinho mais pra trás aqui Ah, filha da mãe O cara que voa pega a gente muito supervenido, né, mano? Muito Só que eu também vou pegar eles Ah, fi Tira o Patif, era Segura aí, mas não deu pra tirar não, mano Tira, 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 tira Ah Ah, não deu Cara, que desespero Meu Deus Ó, Patif Um minuto Um minuto não É, um minuto pra concentração, hein, cara Um minuto pra concentração Cara, vamos ver Vamos fazer aquele esqueminha agora A gente pegar o cara nos contrapé Um de nós ruxa, vamos ver E o outro espera pra dar aquela porradão Pode ruxar, você tá mais perto Tá, então foi Eu vou pra cima, você fica aí pra tentar dar aquele Combinado Vai lá Ah, mas bateu a bola, travou Hum Filha da mãe Tá lá Uou Vamos lá Ah, fi Peguei pau na bola, cara Se não ia lá dentro, mano Relaxa Deixa eu posicionar aqui Ah, não Mentira Eu não vi esse cara aparecendo, mano Relaxa, relaxa Ok D.V. voando Sai, rapaz Boa, bonta Hum Vai, Patifão Vai, Patifão Eu não consigo Eu não tô tendo visão, mano Tem ângulo, né É Vai, chuta lá na frente que é gol Joguei Vamos ver o que dá pra fazer lá Eu tô na área, eu tô na área Nossa, o cara acertou ali a bola no ar, mano Como que é Nossa, velho Esse cara voa demais, mano A gente tá jogando contra um papagaio aqui, mano É Filha da mãe O cara joga Olha isso que o cara fez A bola não tinha quicado, mano Ele foi por fora, midbrou e fez o gol O maluco joga muito Joga demais Você é louco Mas mesmo assim Nossa, velho Sai Vai, Patifão Vai, Patifão Lá na frente Tentei dar aquela atiradora na massa Faz o teu Faz o teu Ah, não fiz, mano Vai, volta Ai, de bunda Não fiz Ah, foi boa a partida Foi boa a partida De dar gostosa É, volta bem, galera É verdade É perder O sol tem que brilhar pra todo mundo Exatamente, mano Valeu E olha só, galera Coloca aí no comentário O recorde do Rocket League É meu e do Patif, tá? Doze gols Doze gols O último gol lá foi do Patif Só que foi do nosso gol Mas quem tá contando isso? É o que importa Valeu Valeu